E o governo federal prometeu um reajuste ao projeto Bolsa Família que pode chegar até 45%. E este reajuste pode fazer a diferença na vida de muitas famílias. Na casa da doméstica Luciana Moreira, o benefício básico do Bolsa Família faz toda a diferença na hora de ajudar nas despesas da casa. São 90 reais por mês que Luciana usa para melhorar a alimentação dos filhos e pagar outras despesas como os materiais escolares para o filho Marcelo. Esse dinheiro é para ajudar mesmo dentro de casa, comprar um material de escola para o menino. Agora eles têm a fruta deles em casa, sempre tem o leite, sempre tem o biscoito, sempre tem as coisinhas porque esse dinheiro ajuda. Agora Luciana pretende cadastrar o outro filho para adquirir o benefício. Jonathan morava com a tia, mas como agora veio para morar com a mãe, Luciana pode solicitar mais uma parcela para ajudar nas despesas do garoto. No ano próximo recadastramento eu quero ver se eu coloco ele, acrescento a mais para a família com certeza. É assim a vida de milhares de brasileiros. De acordo com dados divulgados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a Bahia é o estado com maior número de famílias beneficiadas pelo programa de distribuição de renda lançado no mandado do ex-presidente Lula. Mais de 1 milhão e 700 mil famílias baianas recebem o Bolsa Família. Já a Minas Gerais fica em terceiro lugar com 1 milhão e 100 mil famílias beneficiadas. A novidade é que o benefício vai apresentar reajustes neste mês de março. Neste mês o reajuste para o programa Bolsa da Família pode ser de 19,4% ou chegar até a 45,5%. Um benefício e um reajuste que a família Moreira sabe bem do que se trata. Paga aluguel. Às vezes a conta de água, a conta de luz também aqui não vem muito barato nada. Então é muito aperto, é muita coisa para fazer, entendeu? E esse dinheiro aí é mais para eles mesmo, para ajudar eles. O reajuste foi anunciado pela presidente Dilma Rousseff nesta terça-feira. O benefício básico subirá de 68 para 70 reais mensais, um incremento de 2,9%. O Bolsa Família é concedido às famílias com renda mensal de até 70 reais por pessoa, independente de terem filhos ou não. Com o reajuste, segundo o Ministério de Desenvolvimento Social de Combate à Fome, o valor médio pago às famílias subirá de 96 para 115 reais mensais. Para a Luciana, um reajuste que chegou na hora certa. Bolsa Família ajuda, né? Ajuda, com certeza, ajuda muito. A educação e a boa alimentação dos meus filhos.